Música Fazer alambrado e eu fui experimentar Porque minhas raízes quero resgatar E da coisa boa que melhor não há Ser uma gaúcha e cheirar barbacoa Serra que eu tipo ainda quero pegar Pra ver como é a madeira a serrar Mas cerca de arame eu quero fechar No morão de serme para não quebrar Música Um churrasco velho enterrado na brasa E a batata assada ao voltar pra casa Um bom chimarrão da erva canchada Uma canha na guampa pra dar uma risada Um bom chimarrão da erva canchada Uma canha na guampa pra dar uma risada E assim vou vivendo o meu sistema antigo Pois tenho meu busco, meu melhor amigo Que corre no pasto e atrasa as ovelhas E o gado passa no campo de aveia Que corre no pasto e atrasa as ovelhas E o gado passa no campo de aveia Música Por hoje encerro a minha vida Pois assim é a vida no campo e no mato Não podemos deixar de também se cuidar E limpar do couro de alguns carapatos Não podemos deixar de também se cuidar De limpar do couro de alguns carapatos Música 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 Música